Olha que nervosa essa cachoeira Mais uma cachoeira pra vocês Quintal 43 Cachoeira e caverna Bom demais, mãe natureza Seja galera, cachoeira exclusiva Quintal 43 Rio Negrinho Bairro Rio dos Bugres Pra frente da Fazenda Evaristo Onde foi o Psicodália Bairro Rio dos Bugres Rio Negrinho, Santa Catarina Norte de Santa Catarina Ele vai me levar nas cachoeiras de moto Vou economizar um tempão na caminhada E é isso aí Vou mostrar um monte de cachoeira pra vocês É hoje, rapaziada É hoje Olha que lugar Olha os ducks E lá o meu chalézinho E é isso aí Mochilão 1843 Olha a aguinha voltando pro café Bora Fazenda Batista Rio dos Bugres Puta, tá cadeado Olha, então a cachoeira da Fazenda dos Batistas Tava fechada Cinco metros Mais ou menos De altura Tão morrido aí na trilha Tchau, velho Olha aí Pedreira era aqui Nossa O cara tirou uma encostada O pessoal usa pra fazer Estão escalando Eles vêm ali escalar também Acho que tem gente aí Boa Aí paramos a moto Bora lá Ah, Elias Agora estamos indo pra Cachu Você falou que é quantos metros mesmo? Olha, dá uns 800, 900 metros por aí Boa A gente seguiu a estrada principal Aí virou na... Duro que lá da principal pra esquerda Não tem nenhuma plaquinha, né? Não Lá não Tá, então daí a gente vai filmar Aí vocês ficam ligados no vídeo Pra saber como colar na Cachu Olha aí, ó Uou Nossa Que isso? É a gruta aqui já? É Nossa Olha o tamanho disso, cara Grandinha, hein? Uou Caramba Olha, e dá eco ainda Lá pra dentro sobe também? Sobe até ali em cima, né? Pô, que da hora Nossa Sinistra Olhem essa gruta, rapaziada Olha o tamanho Disso aqui Ih, salve Elias Nosso guia nativo Dale Olha a cachoeira Sinistra Caindo ali Vale muito a pena Rapaziada Rio Negrinho Olha essa gruta E aqui Eu achei que era colocado Esse cascalho Na verdade O Elias falou que é tudo natural Galera, vai pra ali Nossa Nossa Que nervosa Essa gruta Porra Ó O véu de água Que lindo Ó E essas pedras, mano Olha isso, vai Grudada Tem Será que tem alguma arte rupestre? Cachoeira sensacional, rapaziada Agora vamos ali, né? Tomar um banho Por quê? Mais uma cachoeira pra conta Merece um banho Olha essa cachoeira Caverna com cachoeira Meu Deus Música O que é isso? Bom, depois de tomar aquele banho nervoso de cachoeira aqui no rio dos Bugres, agora eu aprecio essa paisagem sensacional, uma cachoeira formada com o vento e com a água há milhões de anos, que muitos não conhecem, mas que está aqui há milhões de anos. Obrigado Elias por trazer a gente aqui hein, valeu, obrigado mesmo, estamos em Rio Negrinho, essa caverna sensacional que com certeza os ancestrais de nós seres humanos devem ter passado por aqui, e é isso, valeu galera, se curtiu deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações com o sino, não se esqueçam e deixe seu comentário se curtiu, o que você achou, valeu, mais uma cachoeira para vocês, Quintal 43, Elias! Tchau! 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 Tchau!